Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória Apresentam Cada Dia Começa agora o programa Cada Dia E para nós, do Cada Dia, a sua audiência é muito importante Nós louvamos a Deus por sua vida, por sua família E para nós, compartilhar com você a Palavra de Deus É o que há de mais importante Nós queremos sempre compartilhar o melhor Pastor Hernandes, muito bom tê-lo aqui É um privilégio, Pastor Jair, eu tenho que estar mais uma vez aqui com o senhor Nesse programa que tem um propósito de abençoar a família Capixaba Muito obrigado por você estar conosco nessa importante conversa aqui Ok, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já, não saia daí A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo Capixaba há quase 100 anos Seu compromisso é proclamar a Palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais a Palavra de Deus E tem o estudo bíblico e é o momento de comunhão também com a igreja Aos domingos são realizados dois cultos O primeiro começa às 9 da manhã com escola bíblica dominical em seguida às 9h45 Com classes para crianças, jovens e adultos O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite Já na quarta-feira é realizado o estudo bíblico às 7h30 da noite Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br Venha nos fazer uma visita Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória No programa de hoje nós vamos tratar a respeito do seguinte tema Crise econômica Crise parece ser a palavra da vez É crise... É o cardápio do dia Nas mais diversas áreas É crise na família É crise na economia É crise no aspecto moral É crise no aspecto ético É crise espiritual Crise é uma palavra em voga E hoje vamos falar a respeito de uma crise que assola milhões de brasileiros A crise econômica Pastor Hernandes Percebemos de forma estarrecida a quantidade de estabelecimentos fechados Sim, no centro de Vitória Uma rápida passagem pelas principais ruas do centro de nossa cidade Demonstra a face mais gritante da crise econômica Então eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo Destacando as causas da crise econômica em nosso país E os seus reflexos na nossa cidade e na região metropolitana Muito obrigado, pastor Jair, dessa pergunta e da escolha desse tema Ouvindo hoje CBN Que é uma rádio de notícias Muito conceituada no Brasil inteiro O Brasil arrecada 1 trilhão 400 bilhões de reais todos os anos de impostos Talvez o nosso problema não seja tanto a questão da falta de recursos Mas da má gestão e da má distribuição desses recursos Nós somos um país rico de um povo pobre Nós somos um país de poucos tendo muito e muitos tendo pouco Nós somos um país onde muitas vezes e cronicamente, historicamente Aqueles que nós mesmos elegemos para gerir os recursos Não trabalham com senso de justiça o emprego desses recursos E estamos assistindo aí a maior corrupção da história da nossa nação Rios de dinheiro, malas de dinheiro sendo desviados Para atender a demandas de corrupção É o governo comprando o legislativo São os empresários comprando os políticos É o dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para a segurança Para a melhoria da estrutura do país, das estradas, do transporte, etc, etc, etc Atendendo a essas agendas subterrâneas da corrupção Bom, isso, claro, gera essa crise Por quê? Porque se eu tenho aqui uma fonte E eu começo a desviar dessa fonte aqui para outros meios Que não são os meios lícitos, legítimos e justos Vai faltar Vai faltar Isso produz o quê? Produz um descontrole das outras empresas que poderiam concorrer De forma honesta com essas empresas que ganham as licitações Porque elas ganham as licitações de uma maneira injusta Então, se eu concorro com honestidade, eu perco Então, eu não vou ter acesso Segundo, aquela que ganhou, ganhou para dividir o bolo Com quem está administrando Isso implica em que? Para atender essa demanda, a necessidade, mais tributos Mais tributos, mais tributos Nós não aguentamos mais A maioria dos empresários Sejam eles pequenos, médios e grandes empresários Estão trabalhando a meia com o governo Então, tapar essa brecha com mais imposto É botar uma corda no pescoço do empresário Por isso, tantas lojas fechando Tantos empreendimentos comerciais fechando O que nós precisamos fazer É uma reengenharia de toda a nossa estrutura Política Econômica Para que Aquilo que o Brasil produz E os impostos que são legítimos ao governo Sejam administrados Com integridade Com transparência Para o bem de todos E não para o bem dos apadrinhados Dos favorecidos O senhor destacou o aspecto da gerência irresponsável Dos recursos Que exige o estabelecimento de novos impostos Novos tributos Para fazer frente à irresponsabilidade de gestão E são dois elementos Que são verdadeiras ameaças A uma economia sólida Mas nós temos também, penso eu Uma política irresponsável De incentivo ao consumo Para que se possa ter uma noção falsa de prosperidade Porque quando você incentiva o consumo Não tendo um lastro para fazer frente à despesa Aquilo acaba se tornando um tormento E tanto é fato que mais de 50% da população brasileira está endividada Nós temos mais de 14 milhões de desempregados E nós temos mais de 100 milhões endividados O problema da dívida Existe dívida e dívida Existe uma dívida que ela é necessária para a sobrevivência Se eu não como, eu não vivo Se eu não vivo, eu não trabalho Se eu não trabalho, eu não produzo Mas o senhor está alertando para um fato curioso Que é a dívida Pelo entendimento equivocado do consumismo Porque o comércio Bota lá, você compra em 10 suaves prestações O camarada, iludido por essa ideia de facilidade de pagamento Ele compra o que ele não precisa Com o dinheiro que ele não tem Para impressionar as pessoas que ele não conhece A crise está tão séria Que um dos candidatos à presidência da república Até estabeleceu como seu programa de governo Dar meios para a quitação dos débitos Limpar o nome de todo mundo do SPC É uma questão dificílima de ser encarada E certamente de realizar Mas nós queremos trazer a você No programa de hoje Uma palavra de esperança Diante da crise econômica que nós vivenciamos Nós não estamos negando a existência da crise A crise existe Mas tão certo como a existência da crise É a existência da solução Da solução E o nosso programa faz o diagnóstico Mas pretende oferecer algumas receitas de solução Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos já Não saia daí Cada dia um livreto com meditações curtas Para todos os dias do ano Contém um texto da Bíblia e uma oração Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual Leia uma mensagem por dia Antes de sair da sua casa Em algum intervalo Ou com toda a sua família Ligue para 0800-119-105 Para receber gratuitamente em sua casa O primeiro exemplar do Cada Dia Comece bem o seu dia lendo Cada Dia Pastor Hernandes, no bloco anterior falamos a respeito das causas para esta grave crise que o nosso país enfrenta E de forma muito particular Os empresários do Estado do Espírito Santo Os empresários da região metropolitana Como eu disse, as lojas, os empreendimentos que estão sofrendo com a crise E alguns chegando à falência, ao fechamento Estão presentes em Vitória, na região metropolitana e em todos os estados O líder empresarial que investe os seus recursos Que emprega os seus esforços Que direciona os seus sonhos para a realização de algo que trará benefício a si Mas também trará benefícios a tantos outros Porque é uma engrenagem Exato E a influência E depois de capitalizar esforços, investimentos econômicos, os sonhos Diante de uma crise como essa E ver o seu estabelecimento cambaleando E talvez até as portas do fechamento Pode trazer uma grande frustração, uma grande agonia Exato Qual a saída para superar a frustração e a agonia? Não tem resposta fácil E às vezes nem receita de bolo, né pastor Jailto? Mas o que é importante frisar É que a crise é um tempo de oportunidade Talvez se nós fizéssemos uma leitura de retrovisor Olhando para o passado Vamos encontrar que as grandes avançadas Os grandes arrancos Os grandes ímpetos transformadores Aconteceram exatamente em tempos de crise Vamos pegar, por exemplo A Europa arrasada pela segunda guerra O Japão destruído pela segunda guerra Hoje são grandes potências econômicas Vamos pegar a Coreia devastada pela guerra A Coreia do Sul restaurada Então a crise é um tempo de oportunidade O que é preciso é fazer uma leitura correta disso E tomar medidas plausíveis, execuíveis e necessárias Eu sempre penso na questão, por exemplo, da livre iniciativa Tá todo mundo dizendo Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Não funciona, não funciona, não funciona Isso aqui não consegue, não consegue, não consegue Outros já tentaram, já tentaram, já tentaram Não conseguiram Me vem à mente um texto da Bíblia De Gênesis capítulo 26 Diz a Bíblia que o Isaac semeou naquela terra Que terra? Era um deserto O que que ele fez pra semear num deserto? Porque deserto não tem água Ele cavou poços Aí vinha uma oposição Vinha os filisteus que enterravam os poços dele Em vez de gastar energia brigando Ele ia pra frente e cavava novos poços E ele semeou naquela terra Quando todo mundo dizendo Não vai funcionar, não vai ter jeito E ele colheu assento por um Uma colheita assim Estupenda Magnífica Extraordinária Milagrosa até Eu creio que Nós não podemos ouvir a voz dos pessimistas Os pessimistas sempre vão dizer pra você Que não tem jeito Tem muita gente hoje Desistindo do Brasil por isso Não, aqui não tem jeito Tem jeito sim Tem jeito sim Muda a forma de você fazer Comece a ver aquilo que você pode Começar Um projeto novo De iniciativa As vezes você Está sentado numa pedra E debaixo dessa pedra tem um tesouro Role essa pedra Faça um Uma revisão Daquilo que você entende Que você precisa Se especialize em uma coisa Hoje pastor O mundo é o mundo Dos especialistas Então qualquer coisa que a pessoa For fazer Se fizer com excelência Ele vai ter mercado Faz salgadinho Faz o melhor salgadinho Na cidade Vai ter mercado Você faz o que? Você vende um produto Procure produzir o melhor produto Vai ter mercado Você vai ser um comerciante Você vai criar formas e meio De ser o melhor comerciante Mas sobretudo Nós precisamos da bênção de Deus Da bênção de Deus Porque o pouco com Deus é muito O muito sem Deus é pouco A Bíblia diz o seguinte Que a piedade com o contentamento É grande fonte de lucro Prosperidade não é apenas financeira Há muitos homens riquíssimos Que estão vivendo uma vida Extremamente miserável Não tem qualidade de vida Perder a família Perder o casamento Perder os filhos Perderam a paz Perderam o nome Perderam a honra Perderam a alma Então essa prosperidade O custo dela é tão caro Que não compensa Por outro lado Há pessoas que tem uma vida até modesta E aliás O contentamento com o modesta é maravilhoso Eu estive em Genebra O ano passado pregando Fiz a seguinte pergunta Para o guia turístico Qual é a influência da reforma do século XVI Porque Genebra foi uma das grandes maquettes Do reino de Deus na terra Na época de João Palvino Qual é a influência da reforma ainda hoje Ele disse Simplicidade é uma das principais Você vê o cara mais rico aqui de Genebra Andando de metrô Junto com o povo Mas isso não é apenas Ah, ó, tá vendo? Eu sou rico, tô aqui andando com vocês Não, isso é normal Simplicidade Nós podemos viver uma vida mais simples Uma vida mais modesta Uma vida sem ostentação Uma vida onde o empresário E o seu empregado Frequentam o mesmo ambiente Sem qualquer desprezo Uns pelos outros Eu acho que isso nós podemos rever Na nossa vida e na nossa história Enquanto o senhor falava O senhor abordou a questão do pessimismo E aqui eu vou evocar então Aquela hiena Que era companheira do leão No desenho da Rana Barbera A hiena ficava a dizer Ó vida Ó céus Ó azar Então o fato da pessoa ficar Malhando Lidando Reprisando O pessimismo O infortúnio A derrota Não vai ajudá-la Em nada É necessário tomar uma decisão É necessário Divisionar Um futuro melhor Exatamente E isso é de suma importância E nós queremos convidar você Você que pertence A uma família Que é um empreendedor Que tem empresários A não aceitar este quadro De pessimismo De derrota De conformismo De derrota Exato Não Nós queremos convidar você A vir participar Conosco Na primeira igreja Presbiteriana de Vitória De um dos nossos cultos Estudar a palavra de Deus Receber uma palavra De ânimo De entusiasmo De encorajamento Para que você possa desenvolver A sua atividade Para que você possa continuar Gerando riquezas Para o nosso país Abençoando tantas vidas Por quê? Porque em Deus Há esperança Esperança Ele é o Deus De toda esperança O Deus De toda consolação Exatamente Portanto Não aceite isso E uma coisa né pastor Que quando a pessoa Trabalha Com integridade Com transparência Aí também tem A benção de Deus A benção do Senhor Enriquece Diz a Bíblia E com ela Não traz desgosto Então muita gente Está colhendo também Fruto de uma lavoura Que ele fez De uma semeadura ruim E está colhendo As consequências E isso talvez Posso tratar aí No próximo bloco Da gente começar Como é que nós vamos fazer agora Perfeito Essa crise aí Vamos para um breve intervalo E voltamos já Não saia daí E voltamos já E voltamos já Nós estamos no terceiro e último bloco O programa de hoje Está tratando do tema Crise econômica E na verdade O que nós estamos a trabalhar aqui É como a luz da palavra de Deus Superar a crise A crise é real Mas a superação também é real Pastor Hernandes No terceiro bloco Eu gostaria de trazer a memória Do nosso telespectador Ou talvez você que não tenha familiaridade Com as escrituras Está a ouvir Pela primeira vez A Bíblia diz Se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Inútil vos será Levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão que penosamente Grangeastes Aos seus amados Ele o dá Enquanto dorme Então a primeira pergunta é O texto bíblico está incentivando O ócio A preguiça A negligência Absolutamente não Deus É o Deus que trabalha Foi Jesus quem disse Meu pai trabalha até agora E eu trabalho também Então O nosso criador é trabalhador E nós fomos criados para o trabalho O trabalho não é consequência do pecado O homem quando foi colocado no jardim do Éden Foi colocado lá com a responsabilidade De lavrar e guardar Então o trabalho Presiste à queda Presiste ao pecado E tanto é fato Que quando nós formos transformados E formos viver no céu Lá também vamos trabalhar Então O trabalho é uma benção O trabalho é uma benção Agora Quando a pessoa trabalha Só pelo trabalho Ganha dinheiro só pelo dinheiro Quando o dinheiro virou o ídolo da pessoa Quando o dinheiro é o dono da pessoa Então Essa azáfama Essa correria Essa loucura Esse desespero Essa correria frenética Para dinheiro Para dinheiro Para dinheiro Para dinheiro Isso é muito ruim Porque a pessoa perde com isso Princípios Valores Família A honra O nome A alma É entender o seguinte Que Eu não posso Viver a minha vida Financeira Sem a presença de Deus Sem fazer isso Para a glória de Deus Sem seguir os princípios De Deus Eu não posso negociar Meus valores Eu não posso vender Minha consciência Para ganhar mais dinheiro Eu não posso Oferecer propina Nem receber propina Para ter um lucro gordo Se isso me faz Violar minha consciência Transgredir um princípio E um mandamento Da palavra de Deus Porque essa riqueza Adquirida De forma ilícita Vai ser combustível Para minha destruição É melhor Portanto Ser uma pessoa pobre Mais íntegra Do que ser Uma pessoa rica E desonesta Deus é preciso É preciso estar Dentro da minha casa Na construção Na construção Da minha família Na edificação Do meu trabalho Na construção Do meu patrimônio financeiro Eu não posso Lidar com vida econômica Fora do projeto De Deus Porque sucesso Sem Deus É fracasso Completamente fracasso Pastor Hernandes Eu vou fazer uma provocação Agora Com o senhor aqui Nós temos aí Alguém que está Com o seu empreendimento Comercial Com muitas dívidas Que está lutando Mas as coisas Estão difíceis E humanamente Observando aquele quadro A sentença Seja a pior possível Falência Fechamento Encerramento Das atividades Falamos A respeito Da percepção Humana Mas aí Eu lhe pergunto O senhor Crê Em milagres? É Boa pergunta E provocante mesmo Eu digo o seguinte Pastor Jailton No dia que eu deixar De crer em milagres Eu deixo de ser pastor Porque eu não lido Apenas com o tempo Com o terreno Com o físico Com o material Você e eu Servimos ao Deus Que tem o domínio Dos céus E da terra Que pode interferir Na nossa história Com providências Extraordinárias Milagrosas De pegar uma pessoa Na lona Quebrada Falida E levantá-la Para ser Um grande empresário Um grande empreendedor A história está Farta Desses exemplos Desses exemplos O que é muito importante É mudança De perspectiva De perspectiva Quem é o dono Da sua vida Quem é o senhor Do seu coração E é curioso Que quando Jesus Trata desse assunto Pastor Jailton O senhor conhece Tão bem Ele diz Que a única entidade Que é chamada De senhor Fora Deus Que é o senhor É a riqueza É o dinheiro Ele não diz Que o diabo é senhor Ele não diz Que César Era senhor Ele não diz Que outras coisas Da vida Mas o dinheiro É um senhor E um senhor Que exige Dedicação exclusiva No momento Em que esse senhor Chamado mamon Dinheiro Riqueza É destronado Do meu coração Então eu não vou Buscar a prosperidade A riqueza Dessa forma Gananciosa Avarenta Quer um exemplo disso? A história do Zaqueu Está escrito lá No livro de Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 19 Ele era um Maioral dos publicanos O que era um publicano Na época? Era um camarada Que recebia Assinava um contrato Com o império romano Uma espécie de licença Para arrecadar impostos Numa região E ele tinha que repassar Esse valor Para os cofres de Roma Só que Roma Lhe dava O direito De arrecadar O que quisesse arrecadar O excesso Dessa arrecadação O que sobrou Dessa arrecadação Ele embolsava E esse camarada Tinha outros Que trabalhavam para ele E ele ganhou Muito dinheiro ilícito No momento Que ele teve um encontro Com Jesus A consciência dele Acordou Para a verdade Para a justiça E ele disse o seguinte Eu resolvo Dar metade Dos meus bens Aos pobres E aos que eu defraudei Vou restituir Quatro vezes mais Ou seja O que esse camarada Está fazendo Agora O dono da minha vida É Jesus E quando Jesus É o dono da nossa vida O dinheiro sai do trono A vida então É outra É outra Então quem sabe Você está precisando aí Dizer Senhor Jesus Seja o dono do meu coração Eu não quero que o dinheiro Mande em mim O dinheiro não é problema Mas o amor a ele sim O problema não é ter dinheiro O problema é o dinheiro ter você Quando Jesus é o dono da sua vida O dinheiro passa a ser servo E não um patrão carrasco Não importa o tamanho da sua empresa Do seu empreendimento Do seu negócio Da sua atividade Não importa o tamanho da dificuldade Que porventura você esteja a enfrentar Nós estamos convidando você a conhecer E a conhecer a partir das escrituras A Deus O Deus que chama a existência As coisas que não são Talvez uma dica né pastor Para aqueles que estão passando Essa dificuldade Por exemplo Quem sabe você está aí na sua casa Dá uma lida por exemplo No livro de provérbios A perspectiva de Deus Para a vida financeira Tem tantas dicas lá Para mudar sua história Sua empresa Seus empreendimentos Não é verdade? Com certeza Nós convidamos você A participar de um dos nossos cultos Primeira igreja presbiteriana de Vitória Avenida Beira Mar 1025 Forte São João Uma igreja fraterna E acolhedora Até o próximo sábado Nesta mesma emissora Neste mesmo horário E que Deus o abençoe Um grande abraço para você Cada dia Um programa de luz para o caminho E primeira igreja presbiteriana de Vitória Cai 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 a chuva sobre o mal e o bom Nasce o sol e nem faz distinção Assim É a graça do eterno Deus Derramada sobre os filhos seus E só alguns Se lembram de agradecer Pois só alguns Assim conseguem Compreender 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 Obrigado.